Agora é a nossa vez, bom dia, bom dia Santa Catarina, bora impactar nesta terça-feira onde em muitos lugares o tempo amanheceu assim ó, como na cidade de Chapecó, de ensolarado, essa câmera é nossa, é isso? Maravilha, beleza, Felipe Silveira dando aquele take, aquele trato todo especial, abrindo a janela para Chapecó, a maior cidade do nosso estado, bom dia para você, vem comigo, vem também ao lado de uma grande equipe que preparou para você ó, um senhor programa para você sair impactado de casa, porque essa é a nossa missão, impactar a sua vida com notícias, deixando você bem informado, deixando você inspirado, acima de tudo com boas histórias, aí é bom demais. Olha só, como se fosse um atalho, olha só a cara de pau de muitos motociclistas que passam todos os dias sobre uma passarela para pedestres na Via Expressa, é a turma que quer cortar caminho, é mas não pode, não pode, em Florianópolis além de colocarem a própria vida em risco, ainda levam insegurança para quem depende desse trajeto para atravessar. Motociclista dividindo aquele espaço com pedestres, não dá não, bora mandar zap, fique à vontade porque hoje a sua participação vai encher o nosso telão e quando você participa a gente fica feliz da vida, a gente ficaria mais feliz se tivéssemos a possibilidade de colocar todos os zap, mas por uma questão de tempo não dá, mas a sua participação é importante, é por isso que a gente coloca à sua disposição o quadro Fala Povo, então povo, fala, vem, roda. É que a gente precisa mais ônibus dos anelados e eu pego 5 e 15, está sempre lotado, vou em pé para casa, foi assim. Uma senhora que vai em pé para casa, será que não tem uma boa alma aí para ceder lugar para essa senhora depois de trabalhar o dia inteiro? Já imaginou cansada ainda ficar assim ó, ó, não, entramos em contato com a empresa responsável e estamos aguardando uma resposta. Agora a resposta que eu tenho é a seguinte, é que você vai ficar aí, não vai? Já pegou café? Daqui a pouco vai tomar café, vamos ali e já voltamos. Primeiro impacto é o que fica. Se você quer saber como é que está a situação do trânsito, aí está, ó, na entrada da ilha de Santa Catarina, 6h59 da manhã, nesta terça-feira ensolarada. Esse é o trânsito para quem está entrando na ilha através da ponte Pedro Ivo Campos. Daí o cenário para você, daqui a pouco o nosso giro continua aqui no nosso primeiro impacto Santa Catarina. E os parabéns de hoje, vai para quem? Eu respondo agora. O parabéns vai para Canoinhas. Oi, Canoinhas! Bom dia! Cidade completando 112 anos de história. Cidade formada por imigrantes alemães, poloneses, italianos e também ucranianos. Você sabia disso? Canoinhas, o nosso abraço, o nosso carinho. Vem comigo aqui, Dionei, porque agora a gente vai dar apenas a palhinha. A palhinha da previsão do tempo, colocando aqui agora para você que quer sair de casa, porque no decorrer do programa, você que tiver a possibilidade e a gente espera que isso realmente aconteça, de você ficar até o final, aí teremos o Peter Schoer. Em Joinville, sol entre nuvens, 33. Rapaz, 33. Em Dayal, sol entre nuvens também, lá 32. Floripa, 29 mesmo o cenário. Isso vale para Araranguá com 27 de máxima e 17 de mínima. Mais quatro cidades agora, 7 em ponto. 7 cravadinha, hein? 7 na tampa. Campos Novos, sol entre nuvens, 29. Canoinhas, 30. Chapecó, 31. Você viu na abertura que lá agora o sol está brilhando. E em São Miguel do Oeste, 18 a mínima e 32 graus a máxima. Sol entre nuvens também. Olha só, a explosão de um botijão de gás de cozinha causou estragos e deixou uma pessoa ferida em Blumenau. É informação em tempo real. O acidente doméstico aconteceu agora cedo e o PC está no local desse acidente. Olha aí como é que ficou a casa, carro destruído, tudo isso. PC, vem daí. Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a todos. Exatamente. Aqui na rua Antônio Traz, do bairro Fosar, em Blumenau. O acidente doméstico, a explosão do gás de cozinha, do botijão de gás de cozinha. Aconteceu aqui, ó, nesta residência, por volta das 6 horas da manhã. As primeiras informações, a gente mostra agora nos detalhes aí, na imagem do Marcos Fernandes. A gente mostra. Marcos Fernandes, vai mostrando. Enquanto eu vou trazendo as informações, olha o estrago, Cleiton Ramos. Olha como ficou a residência. Toda a cobertura da parte frontal aqui deste imóvel, toda a cobertura foi destruída. Paredes ficaram com rachaduras também. E a defesa civil já foi acionada para avaliar os estragos do imóvel. Muito comprometido aqui. Uma pessoa ficou ferida e ela acabou de ser conduzida ao hospital Santo Antônio. Deixa eu conversar com o Sargento Duran. O Sargento Duran está aqui, né? Vamos conversar com o pessoal, Cleiton Ramos. Deixa eu me aproximar aqui das pessoas. A gente tem as informações que ele acabou de ser conduzido para o hospital com queimaduras. Sargento Duran, fala conosco aqui ao vivo no primeiro impacto para todo o Estado. Sargento Duran, qual foi o cenário que o senhor encontrou aqui e a provável causa dessa explosão do gás de cozinha? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a guarnição, o bombeiro militar aqui de Blumenau, ao chegar no local, se deparou com uma explosão que tinha acontecido, segundo informações. Tinha uma vítima ainda no local. Quando a gente chegou e lá já estava, tinha conseguido sair por conta, sozinha, né? A gente retirou só da parte interna e o pessoal do SAMU fez todo o atendimento inicial, né? Qual era o estado dela? Queimaduras? Ferimentos? Ferimentos abrasivos no corpo, né? Não teve nenhuma fratura a princípio, que principalmente queimaduras, né? Queimaduras aí devido ao colapso ali, né? Por todo o corpo? Na parte mais do tórax, né? Rosto, face, tórax, foi a região que mais pegou a queimadura, né? E pela sua experiência, qual o estado dele? É grave, não? Não, pelo que a gente avaliou ali, encaminhou para o SAMU, ele estava consciente, orientado. Só que como é queimadura, a gente não consegue ter uma avaliação precisa, porque a queimadura tem uma evolução, né? Pós-traumática aí. Ok. Enquanto o Marcos Sertandes vai mostrando as imagens dos estragos, eu quero perguntar para o senhor o seguinte. Sargento, a informação que a gente tem é que a mangueira do gás de cozinha, ela estava com uma fissura, com uma rachadura e estava amarrada com um pano. Confere essa informação. Bom, a guarnição ao chegar no local, ela certificou dessa situação, a gente procurou maiores informações e também indícios aí do que poderia ter acontecido. Realmente ali dentro tinha um botijão de gás no interior, onde ocorreu a explosão principal. A gente percebeu realmente a mangueira, ela estava em volta por um pano. Identificamos também uma rachadura na mangueira, mas a gente não sabe precisar se foi devido ao impacto ali da explosão ou essa rachadura, essa fissura, ela já existia, né? Então não tem como precisar disso. Tá certo, Sargento. Obrigado pela sua informação. Quero rapidamente ouvir aqui a dona Adna, que é a proprietária da casa, é um combinado de moradias aqui. São algumas famílias que moram aqui e a explosão aconteceu na primeira kitnet. E a dona Adna é a proprietária do imóvel, mora nos fundos dessa construção aqui. Dona Adna, a senhora já conseguiu se refazer do susto? O susto foi muito grande? Sim, foi. Foi bem grande. A gente estava todo mundo dormindo ainda. Aí os cachorros começaram a latir e logo eu já escutei o barulho. Mas é inexplicável, assim. Só quem passa mesmo sabe. Agora, estremeceu? A casa tremeu? O que a senhora sentiu? Não, não. Não senti a casa tremer. Só escutei o barulho mesmo. Só o barulho. Aí vim já em direção à cozinha, que a nossa cozinha já dá quase de parede com a kitnet. Aí já vi que tinha, enfim, estrondo, coisa assim, né? E daí já reparei que era próximo ali. Dona Adna, obrigado pela sua participação aqui. Portanto, essa informação, Cleiton Ramos, explosão de um gás de cozinha em uma residência, em um imóvel aqui no Antônio Traz, no bairro Fostar, causou estragos no imóvel. Uma pessoa ferida já foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio, aqui em Blumenau. Nós voltamos ao estúdio com você, Cleiton. Obrigado, PC. Em tempo real, lá as informações. Pode deixar rapidinho aí, ó. Só uma informação. Lembra daquela senhora que perdeu a vida em Jureiria Tradicional? Tive lá com o Dionei Pacheco na época. E lá a confirmação foi de uma mangueirinha também. Claro que aí o Corpo de Bombeiros vai analisar o caso. Somente as primeiras informações, mas lá depois veio o resultado, o laudo, e uma mangueirinha acabou proporcionando vazamento naquela oportunidade. Para você ver a importância que temos, se confirmar o que disse de forma prévia aqui o Corpo de Bombeiros em Blumenau, a importância da conservação daquela mangueirinha, que às vezes com o desgaste do tempo acaba dobrando, de você fazer uma manutenção de vez em quando. Muita coisa poderia ser evitada, pode ter certeza. E boa recuperação para essa pessoa que acabou se ferindo nessa manhã, nessa explosão aí em Blumenau. 7 e 6, como prevenção de novos vazamentos, a Casam desativou o reservatório de água do bairro Forquilinhas, em São José. Para ter mais informações, deixa acionar aqui o Tiago Pires, nessa manhã de terça. Bom dia, Tiago, diz aí. Cleiton Ramos, exatamente, Cleiton. Depois do rompimento desse reservatório lá no Monte Cristo, que tinha capacidade para 2 milhões de litros, agora a Casam desativa temporariamente este reservatório de Forquilinhas, que tem capacidade para 5 milhões, é mais do que o dobro deste do Monte Cristo. Isso porque é a mesma empresa que construiu o reservatório que rompeu no Monte Cristo, é a mesma que construiu esse de Forquilinhas, que estava em fase de testes. Com isso, com prudência, a Casam desativou, esvaziou e agora vai fazer uma análise, uma vistoria, contratação de uma empresa terceirizada, para fazer a vistoria e ver se está tudo certo, se está tudo bem, se não corre nenhum risco. É questão de prudência, prevenção. Mas a Casam informou que não houve desabastecimento de água na comunidade, viu? Ainda falando sobre esse assunto, Cleiton, foi realizada uma coletiva sobre o pagamento das indenizações. E, claro, nós ouvimos o presidente da Casam, o Edson Moritz. Vamos ver o que ele disse. As indenizações são individualizadas, certo? Por isso a diferença, inclusive, dos valores. Mais ou menos depende. Lembrando que a gente tem a questão das casas, casas que têm carros, outro fator, também tem as pessoas que tinham carro, que não moravam lá, que tinham lava-jato. Tudo isso está sinalizado. E depois a própria, os carros, por exemplo, documentação, multa. Por isso que o próprio governador determinou que o Detran e a Polícia Civil acompanhassem a Casam para poder tornar isso fácil, mas tem que ser feito de acordo com a legislação. Lembrando que nós não vamos reformar a determinada casa. A gente vai oferecer um recurso para que ele faça como o dinheiro que ele entender. Tem gente que não quer ficar mais lá. E aí como faz? Então é muito complexa a situação. Temos que analisar caso a caso o que a Casam está fazendo. Aí, Cleves, então foi o presidente da Casam. Nós falamos da desativação, ouvimos sobre a indenização. E agora vamos ouvir o prefeito Topazio, que também tratou sobre uma possível quebra de contrato da Casam. Vamos ver o que ele disse. Claro que tudo isso vai ser avaliado. Há sim o risco de rompimento com a Casam. E a Casam sabe disso. Esse fato novo foi o rompimento do reservatório, onde nós estamos pedindo a Casam e criamos por decreto, agora no último sábado, uma Câmara Técnica para acompanhar os desdobramentos do evento do Monte Cristo. Então nós vamos acompanhar cada passo. Então isso que você me perguntou, das indenizações, essa Câmara Técnica vai acompanhar. Do inquérito policial que foi aberto, a Câmara Técnica vai acompanhar. A vistoria dos outros reservatórios da cidade, essa Câmara que eu criei por decreto também vai acompanhar. Nós não podemos deixar que esse evento tão grave como foi, ele possa ficar sem o nosso acompanhamento. Leiton, palavras do prefeito. Só lembrando, cerca de 6 milhões de reais na construção desta lá do Monte Cristo, que possivelmente vai ser desativada totalmente, obviamente, né? E nessa outra de forquilinhas foram gastos cerca de 14 milhões em todo o complexo. É muito dinheiro. E claro que agora é prudência em todos os sentidos, né, Leiton? Ô, Tiago. Oi. Eu tô tentando aqui medir o tamanho da bucha que pegou o presidente atual da Casam. Verdade. Não tô conseguindo. A bucha é desse tamanho. O André Moritz, que a gente tá vendo até muita disponibilidade dele, desde o primeiro acontecimento, nas primeiras horas do dia lá no Monte Cristo, até tem um vídeo dele que ele chama a comunidade e pede desculpa publicamente. Mas ele pegou uma senhora bucha pela frente. O que que é isso, rapaz? Que coisa, hein? Ah, e o prefeito Topaz é ali em cima, ó. Tem que ficar, né? Como tem que ser. Tem que ser, verdade. Aliás, daqui a pouco você vai voltar a falar do reservatório. Eu só fico aqui me perguntando, né? Tinha que acontecer uma tragédia pra esvaziar outra e pra ver se tem problema? É sempre assim, né? E a administração anterior, já não tava pensando nisso, ó. Tem que olhar o reservatório lá, porque os que estavam lá já sabiam disso. Então, poderiam ter passado pra quem está agora na cadeira, assinando. Agora, se vai esvaziar, é sempre assim. Tem que dar uma senhora... Não pode falar, né? Pra daí o pessoal tomar uma atitude, arregaçar, mano. Como tem que ser? Sete horas e dez minutos. Olha só, agora a gente atualiza a situação da comunidade do Monte Cristo depois do rompimento do reservatório de água da Casam. Cinquenta e sete famílias receberam da companhia um atendimento, ou melhor, atendimento é, principalmente, adiantamento do pagamento de parte da indenização desde o final de semana. É o que você vai conferir agora na reportagem. Quase uma semana após o rompimento do reservatório de água da Casam, as mais de duzentas famílias que foram atingidas tentam se reerguer. Os moradores da região tiveram as casas, carros e pertences destruídos pela água. Eu perdi a geladeira, o sofá, o fogão, o armário da pia, o armário das botas-comida. Segundo a Casam, duzentos e vinte famílias atingidas foram cadastradas. Quarenta e uma delas já foram parcialmente indenizadas pela companhia neste fim de semana. Nesta segunda-feira, dezessete famílias foram atendidas pela Casam, fechando um total de cinquenta e sete desde sábado. Uma antecipação, até o momento, de seiscentos e trinta mil reais em indenizações. A meta da companhia é atender a maior parte das antecipações até o próximo final de semana. A Iara recebeu o pagamento para comprar os móveis que foram destruídos na casa dela. No valor deu dois novecentos e noventa e sete. Daí, com setenta por cento, ficou por dois oitenta e três. Outros moradores ainda aguardam o pagamento. Eu estou dormindo ali no quarto, que não tem nada, e o meu filho está dormindo aqui na cozinha, né? Com o colchão aqui no chão também, né? Aí eu estou esperando. A Polícia Científica de Santa Catarina realizou nesta segunda-feira a ação social para a emissão da carteira de identidade, mas além dos danos materiais, a comunidade ainda está lidando com os danos psicológicos da tragédia. A mente da gente que não fica é boa, né? Ficar em trauma. Eu mesma estou em trauma, não consigo ficar dentro de casa. Não consigo nem dormir direito. Qualquer barulhinho, até de água já me assusta. É, mas agora estão esvaziados, né? Porque aquele redondo lá está tudo certinho. Aliás, o redondo, tem há muito tempo, não apresentou um problema. O redondo, pela informação que a gente tem, não apresentou um problema. Como é que pode? Ô, Tiago Pires, pode colocar o Tiago de novo aí, Tina? Só para fazer aqui uma abertura do assunto que eu vou te chamar agora. Infelizmente, eu participei do velório coletivo da Chapecoense em 2016, lá na Arena Condá. Há mais de 20 mil pessoas, se tocasse um celular, a gente ouvia. O silêncio era soberano, por conta do que aconteceu. Eu nunca vi tanta gente chorar ao mesmo tempo. Principalmente quando os caixões começaram a chegar. E eu também desandei que nem uma cachoeira. Afinal, ali eu perdi oito amigos próximos, naquele acidente da Chape. Próximos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vi uma cena lá que me deixou muito revoltado. As famílias, lidando com aquela dor, tinha advogado, meu irmão, entregando o cartão para as vítimas e dizia o seguinte, olha, sabia que dá uma bela grana? Sabia que dá uma bela indenização? E os corpos recém estavam chegando. Já tinha advogado assim, parecia um abutre. E não é o que aconteceu agora com o reservatório da Kazan? É isso mesmo? Dá detalhe. É isso, Cleiton. Felizmente não tivemos vítimas, né? Mas tivemos aí muitos bens perdidos. E é o que está acontecendo, viu? Infelizmente, na fila onde a Kazan está recebendo para fazer esse tratamento na questão dos pagamentos, das indenizações, indica se de passagem até o determinado momento está indo tudo muito bem, estão realmente fazendo esses pagamentos. Existem advogados que estão assediando os moradores, dizendo ali, olha, deixa que eu assuma esse teu caso aí por 20% e tudo mais, conforme relatos que nos passaram. Inclusive, não só relatos, viu? Tem uma foto que registra o momento em que um advogado consegue convencer um dos moradores a assinar um contrato. Pode colocar a foto aí na tela no momento, claro, que está borrado, a gente colocou ali para vocês, mas é que ele é um momento, um determinado momento em que um morador, ali desesperado, preocupado, cai e aí vai assinar. É ilegal? Não, não é ilegal. Mas o que a gente pode falar sobre isso? É que a Defensoria Pública está presente, fazendo toda a verificação, acompanhando cada documento para dar essa tranquilidade aos moradores. Ou seja, a assistência jurídica já está acontecendo de forma gratuita, sem precisar de pagamento nenhum. Se o morador quiser um advogado, pode? É claro que pode, é claro que pode. Agora nós estamos tratando de pessoas que não têm certos conhecimentos, que estão caindo na lábia de alguns advogados, alguns que estão indo lá fazer esse assédio, digamos assim, assumindo a documentação para que possa dar andamento e receber a indenização por conta de 20%. Cleiton, o defensor público, Tauser Farias, conversou sobre essa assistência que está sendo dada de forma gratuita aos moradores. Vamos ouvir. Além de estarmos presencialmente acompanhando a realização dos acordos entre a Casam e a população atingida aqui da Comunidade Monte Cristo, a Defensoria Pública está com um ponto fixo de atendimento para fins de orientações jurídicas e para fins de solicitação e entrega de segundas vias de certidões de nascimento e casamento daquela população que perdeu a sua documentação na tragédia da última semana. Aqui, na rua Gasparino Dutra, número 249, a Defensoria Pública está prestando todo o acolhimento e orientações jurídicas à população da Comunidade Monte Cristo. Resumindo, não há necessidade de contratar advogado. Se quiser, pode, pode. Mas não há necessidade, a Defensoria está à sua disposição. Cleiton. Não quero ser advogado da Casam, agora ontem teve até bate-boca de diretores da Casam com esses advogados. Eu recebi a informação de uma pessoa muito quente lá, ligada a toda essa operação. Pô, se a Casam está tentando resolver, calma lá, né, amigão? Poxa, como tem gente tentando tirar proveito de tudo? 7h16. Olha, começou a ser realizada em Chapecó as vistorias nos reservatórios da Casam após um deles romper em Florianópolis na semana passada. Praticamente todas as estruturas serão fiscalizadas. O repórter Felipe Bartos está longe da gente, mas acompanhou todo o nosso trabalho aqui e já tem noção também do trabalho que vai ser feito aí, em Chapecó. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que acompanham o nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Trabalho que, inclusive, já começou ainda durante a tarde dessa segunda-feira. Reservatórios como este, que a gente está aqui agora, estão recebendo as fiscalizações de engenheiros, tanto da Casam como também da Prefeitura aqui de Chapecó. E o principal, Cleiton, dessa situação toda são essas fissuras que já estão sendo analisadas e constatadas em muitos desses reservatórios. Nós conversamos com o coordenador municipal da Defesa Civil aqui de Chapecó, que vai contar um pouco mais de detalhes para a gente sobre essas fissuras e dizer se elas realmente preocupam ou não. Vamos ver. Então, essas pequenas fissuras têm que secar a caixa, têm que fazer toda a impermeabilização interna e depois uma pintura, para que passe tranquilidade à comunidade. São fissuras que não comprometem, mas a partir das vistorias que serão minuciosas, uma a uma, a gente vai passar o relatório até o final dessa semana. Todas elas estarão documentadas para passar essa segurança para a comunidade de que está sendo feito um trabalho importante de segurança. Então, como o próprio Luciano falou agora na entrevista, essa vistoria começou ainda durante a tarde de segunda e vai durar praticamente durante toda a semana. Só no final dela, então, é que nós vamos ter acesso ao que foi feito por aqui. Lembrando, Cleiton, que nós temos também um reservatório que fica no bairro São Cristóvão e ele fica na frente de uma creche. Por isso, todo cuidado é pouco. Voltamos ao estúdio. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações e quero dizer que você é um guerreiro, hein? Está lá, deu para ver que está meio resfriado, mas está lá, mandando bem com as informações. O povo chamou e nós fomos atender. Porque quando o Zaptock, o povo liga, a gente dá um tratamento diferenciado. É por isso que o povo procura o SCSBT. Moradores da rua Jardim Anchieta, no Córrego Grande, reclamam de vazamento há vários meses. Não é de agora, não. A Angélica Varaschini, junto com o Ramon, essa dupla dinâmica, os dois foram lá conferir de perto. Esse barulho, peraí. Esse barulho é do vazamento, Angélica? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Cleiton, pois é, estamos aqui no Jardim Anchieta. Não é do vazamento, é da escola. O pessoal está trazendo os alunos agora. Porque esse vazamento é exatamente na frente do colégio Jardim Anchieta. E olha só, eu já vou pedir para o Ramon mostrar aqui para a gente. Porque não é de agora, não é de meses, é de anos, Cleiton. Olha isso. Olha a situação aqui. Pegou, Ramon? E é desse jeito que a água fica aqui há muito e muito tempo. Segundo os moradores, isso aqui é muito pouco do que, às vezes, tem pela manhã. Chega a ser muito mais. Dá para ver, o Ramon está mostrando para vocês, água correndo. E isso é 24 horas. Por isso que os moradores chamaram e a gente veio aqui atender esse pedido para mostrar essa situação. A Inês mora aqui na frente. Inês, conta para a gente. Não é de hoje. Já teve protocolo com a Kazan, mas nada foi feito. Inês, bom dia. Bom dia. Nós temos isso há mais de anos. Começou aqui. E aí começamos a fazer protocolos com a Kazan. Eu fiz mais de 20 protocolos desse um ano, né? E o que acontece? Quando é muito quente, eu tenho que vir aqui na frente e colocar aqui boa, porque fica até um cheiro ruim. Fica verde a água. E a gente fez protocolo. Eu fiz, chamei, inclusive vocês, por causa disso, né? E nós estamos cansados, porque até para a entrada do carro, bate embaixo. E quando começou a largar mais aqui na frente, começou a ter uns 20 metros, mais ou menos, o que acontece? Nós sentimos que a primeira coisa que veio com a Kazan, ele começou a vir 400 reais de água para nós, para os vizinhos também. O que está acontecendo? Era a pressão da água. Quando vinha a pressão da água, provavelmente ia o vento, o ar para dentro e nós vinhamos pagando a conta. Depois estourou aqui na frente, está baixando o calçamento, inclusive. E quando é de manhã, ali pelas 5 da manhã, é muita água que vai aqui. Quer dizer, a conta vai parar no consumidor, não é só nossa. Só que nós estamos cansados. Faz mais de ano que está acontecendo isso. Pois é, e é complicado isso, Cleiton. A dona Bernarda também e o Murilo, que são moradores aqui, a gente vai pegar uma palavrinha com eles também. Complicado, está cedendo, né, dona Bernarda e Murilo. Isso, para vocês que moram aqui, é complicado, né? É muito complicado, sabe? Porque de manhã tem muita água e essa água corre o dia inteirinho. E como na frente de um colégio pode ceder esse terreno, as crianças podem se machucar ou então cair um carro e ir para o buraco aí também, tá? E isso vem cedendo, né, Bernardo? Vem aqui comigo, traz aqui. Ah, Bernardo, dona Bernarda, o Murilo, vem aqui comigo, por favor. Olha aqui, vai cedendo, Cleiton. Isso aqui tudo vai cedendo. E também, na frente do colégio, isso complica para todo mundo, né? Sim, a gente vê crianças descendo de carro o dia todo aqui. Pode ser que um dia suceda, né, um carro caia, parte de um carro, uma criança se machuque. E a gente não entende porque todo mês vem um funcionário da Casam fazer a leitura aqui das residências e percebe esse vazamento, não informa a empresa. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue entender, porque não foi resolvido ainda. Pois é, e o que se pede, então, é isso, Cleiton, que vem, deu uma olhada. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com a Casam. A Casam disse que vai averiguar tudo isso, mas a comunidade já está reclamando há muito tempo. E o que a gente espera é, daqui a um tempo, voltar aqui. E esse problema realmente está resolvido, porque verte água e não é de hoje, tem mau cheiro. E quem sofre com tudo isso são os moradores aqui do Jardim Anchieta. É com você aí no estúdio. Você tem a nota da Casam aí, não tem não, Angélica? Se puder ler para a gente aí, por gentileza. Não, Cleiton, a nossa produção entrou em contato com a Casam. E a Casam disse que vai averiguar toda essa situação para ver o que realmente está acontecendo. Mas, como os moradores já falaram, já vieram aqui, já tentaram ver, solucionar. Mas, ainda continua vertendo água e ainda continua esse vazamento aqui no bairro. Ah, boa, Angélica. Obrigado, hein? Cima do lance, deixando bem claro. Portanto, a Casam já está ciente e vai lá ver o problema. É o que a gente espera. Obrigado, Angélica. Ramon, 7h23, dois homens realizaram um assalto à mora armada em um shopping de lajes. O crime aconteceu durante a tarde. Teve arma apontada para a cabeça e tudo. E, felizmente, não houve nenhum ferido. Agora, que susto, que clima de tensão foi esse, hein, Pires? Grande, Cleiton. Lá na enlaje, o pessoal ficou empolvorosa por lá. Ovoroço total, a polícia movimentou, porque os homens entraram no shopping, lá no Garden Shopping de lajes. E duas funcionárias que estavam saindo no estacionamento foram... No momento em que eles pegaram, elas estavam saindo do local. Agora não se sabe se eles estavam querendo entrar no shopping ou era apenas o assalto ali mesmo, viu? Mas foi feito no estacionamento. Uma das vítimas teve a arma apontada para a sua cabeça. Os ladrões ali, eles roubaram a mochila e dentro dela tinha o notebook da funcionária e o tablet. Depois, daqui a pouco, até era de trabalho dela, né? Infelizmente, isso aconteceu. Cleiton, eles fugiram em direção ao aeroporto. Até o momento, nós não temos informações se a polícia já capturou. Apenas conseguiram pegar alguns objetos que eles deixaram na fuga, no meio do caminho. Mas até agora, nós não temos informação se eles já foram capturados. Mas foi um susto muito grande. Graças a Deus, terminou tudo bem. Apenas com a questão do roubo, do furto, né? Do roubo, melhor dizendo, desse material. Mas, graças a Deus, a vida foi preservada. Todos estão bem. E a polícia está atrás deles agora, Cleiton. E vai pegar com toda certeza. Ah, se vai! 7h25, você gosta de comprar na internet? Pois então, fica ligado. Existem sites de vendas que são muitos atrativos. Mas é preciso ter alguns cuidados para não cair em golpes. Está na hora, é claro, do quadro. Não caia nessa! Então, roda! Bom dia, Cleiton. Bom dia, você que nos assiste. O assunto de hoje, golpe do LX, o assunto não é novo. Mas ainda tem muita gente caindo nesse golpe. E nós vamos abordar pela ótica do vendedor, do anunciante. E pela ótica do comprador. Na condição de vendedor, de anunciante, de um bem, de um produto. Tome muito cuidado, principalmente se tratando de veículo. Normalmente, as quadrilhas utilizam-se de um segundo elemento. Ou, eventualmente, até de um terceiro elemento na transação. Então, observe, trate sempre você vendedor e comprador. Evite a intermediação de quem quer que seja. Um outro aspecto importante para você cuidar é que, normalmente, eles vão solicitar que você retire o anúncio, pressupondo que o negócio já está fechado. E aí, imediatamente, eles vão clonar o teu anúncio e ofertar o seu produto por um preço ainda mais barato e atraindo novas vítimas. E não deixe qualquer indício de negociação fora do aplicativo. As negociações, até para que tenha consistência jurídica no futuro para um eventual problema. Verifique se o possível pagamento, de fato, coloca o dinheiro na sua conta. Se não foi um agendamento de PIX, um agendamento de TED, ou até mesmo nos ambientes de autoatendimento, eles vão produzir um papelzinho com o timbre da instituição, com dados da sua conta e até com o valor. E aí, certamente, o dinheiro não vai transitar na sua conta. Então, do ponto de vista do vendedor, do comprador, desculpa, essas são as recomendações. Você, como comprador, a primeira providência é observar se o produto que está sendo ofertado, de fato, está coerente com o valor de mercado. Até porque é nessa armadilha que cai muita gente. O olho cresce, a ganância, a perspectiva de um excelente negócio, e aí, mano, a casa vai cair. Se for um produto, tipo, caso um carro, por exemplo, consultar o Detran da sua cidade, peça informação sobre Renavan, placa do carro, às vezes até tem no anúncio a placa, mas busque dados sobre o Renavan e pesquise sobre a procedência desse veículo, verificar se tem coerência com o preço de mercado, com o FIP ou coisa parecida, e não embarque, sob hipótese alguma, no carro de terceiro, supostamente para ir ver o veículo, ou para ir até um cartório, ou coisa parecida. Da mesma forma, não dê carona para ninguém, não marque encontro em locais isolados, procure, dependendo das circunstâncias, vá com alguém junto, que ele acompanhe, que possa estar junto com você, que possa te passar um pouco de segurança. E, por último, desconfie de qualquer negócio que fuja da normalidade. Eu sou Arnaldo Ferreira, perito criminal, e não caia nessa. Obrigado, Arnaldo, sabe muito pelas dicas, hein? Toda terça-feira, 7h28, olha, no sul do estado, em Criciúma, olha só, muito em breve, passará a contar com uma nova avenida, mais uma opção para ajudar quem depende do trânsito, hein? Essa avenida vai interligar duas importantes rodovias da cidade. Isso mesmo, o Maicon Marinho vai trazer mais detalhes agora. Bom dia, Maicon, boa terça! Bom dia, Cleiton, boa sexta para a gente. Pois é, uma nova avenida em Criciúma é a Avenida Antônio Scott. Essa avenida terá uma extensão de 3,5 km, e como você bem disse, vai ligar, então, duas rodovias super importantes em Criciúma, que é a Rodovia Luiz Osso e também a Rodovia Jorge Lacerda. Estão em obras nesse momento aqui, ó, segue a todo vapor. Lá no fundo tem a máquina, então, trabalhando. Para se ter uma ideia, Criciúma tem alguns acessos da BR-101 até o centro da cidade. E um desses acessos é a Avenida Jorge Lacerda, que faz o acesso sul de Criciúma da BR-101 à cidade. E essa avenida vai interligar justamente esse acesso sul ao acesso central, que é a Rodovia Luiz Osso, que também sai da BR-101 e vem em direção ao centro de Criciúma. Então, é uma avenida importante que está saindo aqui, uma avenida que vai contar com duas pistas para cada lado e vai contar com um canteiro central com pista de passeio ciclístico, de caminhada. Então, será uma avenida bem extensa. O valor dela está estimado em 25 milhões de reais, sendo 5 milhões de reais por conta do governo do estado e o restante por conta do município de Criciúma, com recursos próprios. A Avenida, então, vai fazer uma importante ligação aqui na cidade. Com certeza vai ajudar muito na questão de mobilidade. Uma avenida importante, então, aí, Cleiton, saindo muito em breve. Não tem uma data de entrega oficial ainda, mas as obras estão seguindo a todo vapor. Que legal, Maicon. Obrigado. Grande opção, grande notícia para o pessoal do sul do estado. Cabe sininho? Cabe, por que não? Sininho rapidinho aqui, ó. Agora, do sininho para isso aqui. Já vou até levar na mão? Já vai ficar comigo. Porque o que você vai ver agora se chama irresponsabilidade. Agora, a gente vai justificar para você aquela famosa economia burra. Como se fosse um atalho, motociclistas passam todos os dias sobre uma passarela. Passarela para pedestres. Navia expressa em Florianópolis. Além de colocar em risco a própria vida, ainda levam insegurança para quem depende desse local. O repórter Kaique, juntamente com o Marni, cinegrafista, foram lá conferir. Perigo e rotina. De dez minutos que eu passo aqui, com certeza sete tem motoqueiro passando. Então, é complicado, viu? E um risco, né, seu Laudelino? Nossa equipe ficou cerca de duas horas observando a passarela e só nesse período flagrou quatro motociclistas sobre a estrutura. Diariamente a gente passa, diariamente o pessoal utiliza aqui essa passarela para, né, de um lado para o outro com moto. A gente tem que estar desviando, tem que estar se cuidando. Na noite aumenta muito mais o movimento ainda, inclusive. São várias histórias que assustam, mas imagina duas pessoas de mãos dadas passando nesse espaço quando então aparece uma moto. O Guilherme e a namorada já estão acostumados com isso. Geralmente puxa ela para um canto, né, para que não tenha problema algum e aí o pessoal passa. A gente não vai ficar batendo boca nem nada, porque, né, eu sou super tranquilo, mas, né, se não é o certo a se fazer, não adianta, né. E todo esse risco por causa de poucos minutos. Afinal, no sentido Ilha temos um retorno a 850 metros e quem segue no sentido BR-101 demora por volta de quatro minutos no horário de pico para atravessar de uma margem a outra da via expressa. Temos que passar bem rápido, né, devido talvez a necessidade de fazer alguma entrega, alguma coisa e tal, e isso talvez esforce um pouco a barra deles. Mas tem muitos motoqueiros, que eu já falei agora, que eles são educados, agradecem, pedem desculpas. Mas a consequência não é a gente, é uma pessoa de idade ou uma criança que possa vir a sofrer uma consequência. A gente é pedestre aqui, pode acabar acontecendo algum incidente aqui, a gente está numa altura que pode dar um problema bem grande, então, de alguma forma, causa uma preocupação, senhor. Olha, eu vou arrastar um pouco aqui, peraí. Vamos supor que o espaço seja esse aqui, né. É isso, né, Odinei Pacheco, mais ou menos isso. Aí a moto vem, guidom da moto é assim, não é não, Odinei, ó. Aí quem está do lado tem que parar aqui, ó. Ó, para ali no parapeito. Ou de um lado ou do outro. E aí, e o medo? Não, né. Assim não, deixa eu arrumar de novo aqui. Ó, pessoal que gosta de andar de moto na passarela, cuidado, hein. A multa é de R$ 880,00. A Polícia Rodoviária Federal diz que vai aumentar a fiscalização. Segundo a PRF, hoje começa uma operação nacional de motopoliciamento e esse trecho da reportagem já estava nos planos. A polícia reconheceu o problema, mas disse que a fiscalização de carro é difícil porque não há acostamento. Eles passaram para a gente ainda, que vai ser feito contato com o DINIT para a colocação de barreiras físicas para as motos. A multa é de R$ 880,00, viu, motociclistas? Vocês que passam ali, mas a corneta que eu tenho para vocês, é de graça. 7h34. Agora um alerta para a população de Chapecó no Oeste. A cidade registra a baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19. Apenas 12% da população se imunizou, imunizou contra a doença. O repórter Felipe Bastos vai trazer detalhes agora e também dados interessantes. Vem daí, Felipe. Olha, Cleiton, esse número preocupa muito porque 12% representa e pouco mais de 24 mil pessoas que fizeram essa vacina bivalente contra a Covid-19. E a meta estipulada era de pelo menos 190 mil moradores aqui de Chapecó. A gente lembra sempre que esse imunizante está disponível para todas as pessoas acima dos 18 anos que tenham pelo menos tomado as duas doses da vacina monovalente contra a Covid-19. Além disso, as doses também estão disponíveis para adolescentes acima dos 13 anos de idade com alguma comorbidade. As medidas de cuidado contra a Covid-19 acabaram sendo deixadas de lado e a vacinação é uma delas. Por isso que é importante fazer a vacina contra a Covid-19. Praticamente todas as doses estão disponíveis aqui nas unidades de saúde de Chapecó. E um detalhe importante também, né, Cleiton, que esse é o principal motivo da baixa procura. Aquele, aquela sensação de que tudo está resolvido, de que a pandemia acabou, mas ficou alerta sempre da importância da imunização. Cleiton, voltamos ao estúdio. Boa, Felipe. Bons argumentos, viu, meu jovem? É isso aí, tem que se imunizar aí, ó. Não dá. A vacina tá aí. Inclusive, já foi feita a matéria aqui de vacina no estoque. 7 horas e 36 minutos. Agora tem um recado muito legal. Ah, que recadão, hein? Você quer ter a oportunidade de concorrer a 10 mil reais em prêmios e ter o seu prato avaliado pelo chefe Carlos Bertolaz? Não é qualquer um, não. Um dos principais do país. Então corre pra se inscrever para a sexta temporada do Receitas de Família. Basta acessar o site que tá aparecendo aí. Tem um QR Code aqui também. scc10.com.br barra Receitas de Família. E preencher a ficha de inscrição contando um pouco sobre a receita da sua família. Ou enviar o zap para o número que tá aí na tela. 48 9-9142-6356. E aí, quem tem a melhor receita de família? Vamos agora com o zap? Vem aqui, Dionei Pacheco. O zap no telão fica mais emocionante. Pode colocar aí, ó. Jesuel Fernandes. Ipuaçu, Santa Catarina. Bom dia. Gosto do programa de vocês. Quero desejar um ótimo dia pra vocês. E que Deus abençoe todos vocês do Primeiro Impacto. Amém. A gente aceita essa bênção aí. Valeu, Jesuel. É a Ivete. É a Ivete Souza que tá chegando aí, Cleiton. Olha, que bonita foto ali, ó. Bom dia, Cleiton. Ribeirão da Ilha ligado aí com você. Ivete Gerson. E ele na tarrafa, né? É uma tarrafa ali, é verdade, Cleiton. Tarrafeira. É isso aí, mantendo viva. Essa tradição muito importante aqui pra todos. Os ilhéus, os manezinhos. E os pescadores em todo o estado de Santa Catarina também, nesse litoral. Olha, Carmen. Bom dia, Cleiton e equipe. Deus os abençoe. Assisto você todos os dias. Valeu, Carmen. Obrigado. Deus abençoe você também. Dale. Paulo Pereira. Guabiruba. Bom dia, Cleiton. Hoje quero mandar um abraço pro meu primo, amigo e compadre, Juscelino Carlos Bossi. E pra vocês aí do programa também. Valeu, Paulinho. Grande abraço. Valeu, Paulo. De Guabiruba. Rosana Monteiro tá por aqui. Bom dia. Primeiro Impacto Santa Catarina. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, Rosana. Tamo junto, Dale. Carol tá chegando também. Bom dia, Cleiton Ramos, Thiago e equipe. Queria parabenizar o programa do Primeiro Impacto. Você tá sempre nos atualizando com as melhores notícias. Queria aproveitar e dizer ao meu esposo o quanto amo ele. E agradecer por ele estar sempre ao meu lado. Só love, só love. Que coisa linda. Só love, só love, só love. Love is the air. Sandro Matos e Lages. Bom dia, Cleiton e Thiago. Você falou do tamanho da bucha que pegou o presidente da Casan. Agora imagina a bucha do engenheiro que assinou essa obra. Sandro Matos e Lages. Oh, verdade. Isso aí é uma certeza. Valeu, Sandro. Dale. Pedro Flores, Concórdia. Bom dia, Cleiton e você, sua equipe do Primeiro Impacto. Queremos dar um parabéns aí pra minha filha, Gabriela. Primeiro Impacto é o que fica. Parabéns, Gabriela. Valeu, Gabriela. Parabéns. Intervalo. Já voltamos. Fiquei. Fiquei. Imagem de Brusque. Olha aí, imagem de Brusque. Agora você vê lá no fundo, na parte superior do seu vídeo, caindo um pouquinho pro lado direito, o estádio Augusto Bauer. Alô, Brusque. Obrigado pela audiência. Povo bacana que acompanha também o SBT. Agora temos a previsão do tempo completa. Temos a palinha na abertura e agora completa. E antes do Peter, a gente abre a janela de novo. Chapecó na tela, ao vivo, pra todo o estado, meteorologista Peter Schoen, chegando agora. Bom dia, Peter. Oi, Cleiton. Muito bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui no SBT. Bom, hoje é um dia muito quente, abafado, com temperaturas acima dos seus 30 graus. A maior parte do estado tem previsão de temperaturas elevadas. O vento, ele fica predominante do quadrante noroeste a nordeste, com rajadas que variam entre seus 30, 50 quilômetros por hora, podendo atrapalhar quem vai pulverizar ou quem vai fazer tratamentos agrícolas, principalmente quem tá no oeste, ao sul de Santa Catarina. Hoje vai ser um dia quente, com temperaturas acima dos 30 graus em todo o estado. Portanto, segue com sol, calor. Quem sabe à noite, algumas áreas aqui do sul do estado já tenham ocorrência de alguma chuva, e bem isoladamente nessas áreas próximas do Rio Grande do Sul. Peter Schoen, meteorologista, com a previsão do tempo. Obrigado, Peter. Credibilidade na hora da previsão do tempo, 7h42. Agora eu tenho um pedido todo especial. Vocês lembram da Claudinha Socorrista do SAMU? Até ela sofreu acidente, ela tava em todas, trabalhava essa menina. Pois bem, o acidente que a Claudinha sofreu deixou ela tetraplégica. E desde lá, diversas outras complicações apareceram. Hoje, 12 anos depois, ela não tem mais forças para empurrar a cadeira de rodas, para subir na cama. Ela já é um exemplo de superação. Lavar a louça ou sair de casa. Então, a gente tá preparando uma vaquinha. Na verdade, ela preparou, a gente tá divulgando com o maior carinho, essa vaquinha solidária para a Claudinha, que eu conheço há muito tempo. Claudinha é uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada e mesmo com esse acontecimento, nunca deixou de ter esse sorriso aí. O QR Code tá aparecendo na sua tela. QR Code está aí pra você ajudar e a Chave Pix também. Vamos ajudar a Claudinha a comprar uma cadeira motorizada, que vai proporcionar um pouco mais de liberdade e qualidade de vida. Ela que ajudou tantas pessoas, socorrendo tantas pessoas feridas no trânsito, ajudando a salvar muitas vidas. Acho que a gente pode retribuir, não pode não? Qualquer quantia é bem-vinda. E se não conseguir ajudar financeiramente, compartilhe nas suas redes sociais. Claudinha é do SAMU, essa guerreira que ajudou tantas pessoas, hoje precisa da nossa ajuda pra comprar uma cadeira motorizada, pra continuar proporcionando alegria pro filho e para os familiares. Boa, Claudinha, tamo junto. Olha, a história que a gente vai contar agora, vem comigo aqui, Odinei, já que a gente tá nessa pegada de solidariedade, é uma lição de vida. A gente vai colocar aqui na tela agora, se possível, esse moço aqui, ó, o Josué Madeira. Por que que ele tá com o passarinho coladinho assim, ó? Eu vou explicar. Ontem, ele entrou em contato comigo lá do Paraná. O Josué Madeira, motociclista, é o tipo de pessoa que gosta, adora aventura. Ele é paranaense, natural de Maringá. Ele já percorreu a América do Sul em cima de uma moto. Inclusive, foi entrevistado pelo Primeiro Impacto de Santa Catarina, a Júlia Matos. Lembra? Juntamente com o Ramon, quando passava pelo estado. Mas foi no Paraná que ele se deparou com uma grande experiência. Ao ver esse canarinho da terra, que parecia estar morto, ele pensou, eu não vou deixar o passarinho ali na pista, não, podendo um carro passar por cima. Ainda mais porque outros dois canarinhos, os amiguinhos, estavam do lado e se recusaram a deixar o canarinho que parecia morto para trás. Sabe o que aconteceu? Ele voltou e, para sua surpresa, o pássaro estava vivo e começou a falar carinhosamente com ele. E o final é surpreendente. E sabe qual é a lição que a gente quer passar para você de casa hoje? é a seguinte, nunca deixe um amigo na mão. Roda. Rapaz, olha que dó. Os passarinhos ali vendo o outro que morreu. Ah, filho de ação. E aí o momento que ele pega, começa a conversar, olha. Olha aí, todo carinho. Percebe que ele está vivo, olha. Olha o que ele faz. Aí o coraçãozinho está que está batendo. O coraçãozinho está batendo, meu nego. Você vai viver, meu nego. Você não tem ideia como é a sensação, rapaz. Imagina, hein? O privilégio. Imagina. Tem um passarinho de perto tão lindo. Voou. Voou. Ô, rapaz, que da hora. Você viveu, meu lindinho. Viveu. Ui, juiz. Viveu. Vai, vai embora. Um gesto pequeno, mas que fez toda a diferença. Então, os amigos nunca abandonam os verdadeiros amigos. Ô, José, parabéns aí pela tua iniciativa. Essa é a lição do Primeiro Impacto de hoje. Vamos ao vivo até o portal SCC10, porque temos aí muitas oportunidades de emprego. Hoje é o dia da terça-feira do emprego. Acompanhou atentamente aí a história do passarinho, ô Giovana. Me ligaram ontem, esse moço aí, e falou, olha, tem uma história aqui de roupa. Manda que já vamos subir lá para o portal. É uma história emocionante, não é não, Giovana? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Sim, eu estava assistindo e fiquei emocionada aqui, a B até perguntou do que eu estava falando. Mas olha só, vou falar agora das vagas de emprego em Santa Catarina, porque são cerca de 6.500 vagas disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, né, aqui em Santa Catarina. Sendo que 250 dessas vagas são para pessoas com deficiência, Cleiton. E além disso, essas vagas são bem variadas, porque elas exigem desde ensino fundamental até ensino superior. Então é oportunidade para todo mundo. Quem quiser se inscrever, basta se inscrever ou pessoalmente nas 140 unidades disponíveis aí em vários municípios de Santa Catarina, ou pelo aplicativo Cinefácil do Governo Federal, é só baixar no celular e procurar as vagas lá certinho. Então para você conferir mais detalhes de como se inscrever, ou também, né, quais são as vagas disponíveis em cada município de Santa Catarina, é só acessar o portal scc10.com.br, que está tudo escrito ali, bonitinho, para não se perder, Cleiton. É muita oportunidade, é pegar a caneca de café, sentar na frente e olhar as oportunidades de emprego. 6.500 vagas de emprego? Tenho certeza que o pessoal vai se encaixar em uma. Boa, Giovana! Boa terça até amanhã! Giovana Pacheco, do Portal SCC10. Olha, falta menos de um mês para o Kuberfest em Blumenau, hein? Olha aí, PC! A gente já está aqui no clima, PC! Eu sei que você não está me vendo, mas está me ouvindo! E se puder dançar, melhor ainda! Olha lá! Vai dançar porque no balança... Como é que é, Tiago? É o balanço o quê? Balança a teta, né? No balanço a teta, no tempo mundano, ele dançava agarradinho. Mas por lá, procura pelos trajes típicos, tem aumentado na região. Eu pensei que ia chamar o PC, mas é agora não, porque agora tem matéria da Nathiela Oliveira. Se vem cá, não vai estar dançando também. A Emanuela trabalha há mais de 10 anos confeccionando trajes típicos germânicos. A costura destas roupas significa o trabalho de um ano todo. Cada peça é única, cheia de detalhes e ornamentos. Com uma agulha e linha, a história é abordada para dar estilo e charme aos foliões durante a Oktoberfest. A gente traz essa referência dos trajes da Alemanha e a gente junta com o gosto das pessoas de Blumenau. São duas junções, porque aqui também o clima é mais quente, as pessoas às vezes têm preferência por outras coisas, às vezes a gente muda tecidos e detalhes. A vestimenta típica está entre os símbolos que marcam as tradições da festa. E o trabalho por aqui começa muitos meses antes de outubro. As costureiras andam correndo contra o tempo para dar conta da alta demanda. Além de deixar o evento ainda mais bonito, quem for trajado tipicamente tem direito a pagar meia entrada. Mas atenção, para ter direito a esse benefício, os foliões têm de se adaptar a alguns detalhes. As regras existem para padronizar as vestimentas e evitar principalmente que o traje típico seja usado de forma depreciativa ou até vexatória. Para saber certinho como tem que ser a roupa, é só acessar o site que aparece aí na tela. Além dos ateliês, o clima da festa também já invadiu as vitrines das lojas da cidade. Diferente dos anos anteriores, as costureiras e vendedoras perceberam que a procura começou mais cedo este ano. Desde o mês de abril, as vendas dispararam. Pessoal, vem aqui muita gente procurando, que já tem uma ideia do que quer. E bastante gente também para conhecer e acaba gostando e vai comprando. E vai entrando no clima também da festa. Ah, então deixa no clima com a trilha. Vai, Vuti, vai com a trilha. Ó, definidos os preços das bebidas no Clube Fest 2023, qual será o valor do chope? Ô, PC, responda pra gente. Eu ia te perguntar, vai na dancinha do balança teta? Não, vai. No risca-faca, que até a tua resposta é até hoje, né? Uuuuh. Mas o Thiago quer saber. O Thiago, eu não. Mentira. Qual o preço do chope? Cleiton, Thiago, olha, pode preparar o bolso aí, viu? Copo do chope, Pilsen, 400ml, 15 reais. Chope especial, 400ml, copo, 17 reais. E o chope super especial, 21 reais. O quê? Repete. Esses são os... Repete. Eu não ouvi, repete. Copo do chope, Pilsen, Pilsen, 400ml, 15 reais. Meu Deus. O chope especial, 400ml, 17 reais. E o super especial da cervejaria oficial, 21 reais. Esses são os preços que foram anunciados pela organização da festa ontem aqui em Blumenau. Além disso, Cleiton, água mineral, 5 reais. Refrigerante, 7 reais. Festa programada para os dias... A partir do dia 4 de outubro, de 4 a 22 de outubro. Os ingressos já estão à venda também. Mas antes de falar dos ingressos, Cleiton Ramos, quero mostrar aqui na frente do Parque Vila Germânica. Outro dia a gente anunciou que a rua seria interditada, né? Está completamente interditada. Desse lado de cá, a Rua Albert Stein, que dá acesso ao Parque Vila Germânica. E no detalhe aí do Marcos Fernandes, uma estrutura aqui no pátio, na área externa da Vila Germânica, já está praticamente montada. É o Jardim da Cerveja, que na parte externa da Oktoberfest do Parque Vila Germânica. Então, a estrutura vem sendo montada e os ingressos estão à venda pelo site oficial Oktoberfest 2023. Qual é o valor? Quais são os valores definidos aí pela organização? Crianças não pagam, né? O público de até 12 anos não paga. E aí tem preços de 22 a 60 reais. Domingos, quartas e quintas, 22 reais, o preço da inteira. Às sextas-feiras ou na sexta-feira, nos dias 11 e 12, 50 reais. E no sábado, aos sábados, o valor de ingresso será de 60 reais. Tem que preparar o bolso para vir na Oktoberfest, Cleiton Ramos. Meu Deus. Obrigado, PC. Divide tela com o Tiaguinho rapidinho, Cris. Rapidinho, Cris. Obrigado, PC. Se puder colocar o Tiaguinho. Oi. Tiaguinho. Fala, querido. Olha só. Hã? Cara de desânimo com esse preço do shopping. Eu tô fazendo as contas aqui. O que mais ou menos eu vou gastar numa noite lá? Não vai dar. É. Difícil. Vai ser feia coisa. Ah, que intervalo. Imagem da Praia do Rosa. Lembrando que logo mais tem 11h30 da manhã, o SCC Meio Dia com o Fernando Machado, que tá convidando aqui através desse nobre apresentador, você de casa, pra acompanhar o programa. Fernando Gabi, sensacional, hein? Tamo junto, Fernandão. Garoto bom. Vamos agora com o Caio Levanta. Pode colocar na tela. 7 horas e 56 minutos. O que que vai rolar aí? O que que vai acontecer? Meu Deus. Preparando. Preparando. Ah, mas ficou preso o pezinho da criança. Ficou. Ficou na... Como é que é? Ali na calha. Na calha, exatamente. Mas é muita preparação, ó. Seu atenção, vai. Esse é o tipo de coisa, se pensar muito nisso, né? E os outros dois não fazem nada, né? Poderia ajudar, né? Por que que não ajudaram já a descer dali? Exato, pô. Dá o pezinho na mãozinha. Ó, caiu e ficaram lá. Ó, ainda continuaram lá, cara. Depois que ele deu de cara no chão, os dois ainda só continuaram. Ele pulou, mas o pezinho ficou. Ó, atenção. Os dois, os dois. Ó, caiu, machucou. Dá-lhe, próximo. Vamos lá. Caiu, levanta. Ei! Alegria. Isso aí é três horas da manhã. Já tava alegre, né? Ah, bastante. Já tirou os sapatos? Tem umas quatro e meia. Ó, não é só... Não inventa coisa, moça. Como é que ela... Olha o dia que foi o pé dela. Olha. Ó. É. Isso é quatro horas. Tem alguém que puxou o vestido ali, hein? É. Não, puxou nada. Não puxou nada. O pezinho? Ela levantou o outro e o outro foi junto, ó. Exato. Não tem nada. Isso aí é falta de equilíbrio. Falta de ação. Ó. Isso aí é... Exato. O vestido puxou a... A pernilha de trás. Olha lá. Atenção. Vai. Não, engraçado que a amiga coloca a mão na boca e não vai ajudar, né? Ninguém ajuda nessas áreas. É sempre assim. Dá-lhe, próximo. Vamos lá. Caiu, levanta. Ui, meu pai. Isso era pra ser combinado. Era uma saída. Piratas do Caribe. Era a saída. Vai. Vai lá. Jack. Jack. É Jack o personagem lá do... É Jack, né? Capitão Jack, não é? Vai lá. Se foi com bebida em tudo. Ela foi correndo atrás do Jack Sparrow. Jack, espera. Não é Sparrow. Jack, espera. Vamos lá. Caiu, levanta. Tem. Ai, ai, ai. Vejam o que faz a marihuana. Mira, isso é mais perigoso. Ele falou alguma coisa aí. É o que faz a marihuana. É, tá falando... Tiago, isso aqui que eu tô prestando atenção. Tira o áudio disso aí, ó. Tira o áudio. Isso aqui que eu tô prestando atenção. No pé. Deixa eu ver. Olha ali. Vai lá. Atenção. Atenção. Vai. Olha o pé aqui, ó. O pé. Mas isso aí não dá, cara. Pra misturar as coisas, né? Não, um pezinho bonito aqui na ponta. Ó, ó. É lindo. Olha aqui. Olha o pezinho. Que número é esse pezinho? É, nossa. É uma lancha ou um yad? É tão comprido, né? Olha o tamanho do pé. Eu, Tiago. Invento coisa, né? É dadado, né? Não, mas... Já lembrasse. É, já lembrei. Já lembrasse. O áudio entregou o que aconteceu ali. É, vamos lá. Caiu, levanta. Viu, meninas aí da produção? Gostaram do pezinho? É o Ingrid, Lara e Tina. Gostaram do pezinho? Gostaram, né? Unha bem feitinha. Mulherada não é fraca, não. A alegria não está nas coisas. Está em nós. Que legal, hein? Charles Wagner, com imagem de Floripa, com o nosso cartão postal. Desejamos uma excelente terça-feira para você. Que Deus abençoe sua vida. O papai lá de cima, fique com ele aqui, ó. Tudo dá certo. Bora impactar, meu povo! Primeiro impacto de Santa Catarina que fica. Tchau, tchau.